Eu procuro Que não sai de mim Às vezes tenho que me conter Pois meu mundo gira em torno de ti E quando a tua percussão não vem você na cabeça Tento te tirar dos que eu enlouqueçar Eu estou preso a você Desculpe, se incomodo com essa situação Mas eu quero controlar meu coração O meu erro foi te escolher Mas não vou poder parar Do que essa mentira Esse amor que me faz sofrer Que logo essa história vai ser melhor pra você E vai ser pra mim Isso vai acabar Depois não vem dizer que está arrependida Que me ame, que não é correção de Alô, vai é, quero vir Eu te tirei E joga a mão pra cima, bate na família, bate na família Vai, 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 a semana vai achar os alavios Eu procuro, e aí? Eu procuro ter de mim, esse amor Esse amor Que não sai de mim Canta pra mim Às vezes tenho que me conter Gira em torno de ti E quando pega o sono vem você na cabeça Tenta te tirar, diz que eu enlouqueça Estou preso a você Disculpe-se quando com essa situação Mas eu quero controlar meu coração O meu eu pode escolher Ação vai derrar Não precisa me detirar Esse amor que me faz sofrer Te juro que logo essa história vai ter o fim Vai ser real pra você e vai ser pra mim Isso vai acabar depois Não vem dizer que está arrependida Que me ama e que não é correspondida Eu te tirei da minha vida Depois não vem dizer que está arrependida Que me ama e que não é correspondida Eu te tirei da minha vida Te juro que logo essa história vai ter o fim Vai ser melhor pra você e vai ser pra mim Tá afiado, tá afiado Tá afiado, tá afiado, tá afiado, tá afiado